Inteligentíssimo, grandíssimo, poderosíssimo. Você entende o que significam essas palavras em português? Nesse vídeo eu vou te explicar. E não esqueça de ativar as legendas para você entender todas as explicações. Quando queremos falar sobre as características de alguma pessoa ou de algum objeto, precisamos utilizar uma classe de palavras que se chamam adjetivos. E muitas vezes nós queremos dar intensidade ou quantificar esses adjetivos. E é exatamente para isso que existe a palavra em português muito. E eu já fiz um outro vídeo aqui no canal que se chama Nunca mais diga muito em português. Nesse vídeo eu mostro algumas palavras que você pode utilizar para substituir a palavra muito quando você tem alguns adjetivos específicos. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima para você assistir. Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma outra estrutura que também pode ser utilizada para substituir a palavra muito. O superlativo absoluto sintético. Sim, esse nome é muito longo e muito estranho, mas não se preocupe, você não precisa memorizar. E para utilizar essa estrutura é muito simples. Basta você adicionaríssimo ouíssima no fim do adjetivo. Por exemplo, Sim, é simples assim. Mas existem alguns detalhes que eu preciso mencionar. O primeiro é que muitas vezes alguns adjetivos não soam bem com íssimo ao final. Por exemplo, nós não falamos bonitíssimo para muito bonito ou legalíssimo para muito legal. Simplesmente não soa bem. Outra coisa que você precisa saber é que esse tipo de estrutura é considerada um pouquinho formal. Então você nunca vai ver jovens utilizando esse tipo de estrutura em uma conversa informal, por exemplo. E a última informação que você precisa saber é que como quase toda estrutura em português, existem algumas irregularidades. Por exemplo, Para muito bom, nós falamos ótimo. Para muito ruim, falamos péssimo. Muito difícil, falamos dificílimo. E muito feliz, nós falamos felicíssimo. E por hoje é só. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esquece de clicar no like se você gostou desse vídeo. E se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Aqui na tela eu vou deixar mais dois vídeos para você continuar aprendendo português. TEm tuas no like. TEm tuas no que raso sem as pessoas. TEm tuas não'sérerse. Trem as九 bonitas. E arrastrado sempre com Chase, At skipped asец e dissemastes como peça de f used for. Trem as slipss. MotrizMheads. Trem as medas. Trem as medas.